Queridos amigos, é um grande prazer estar com vocês outra vez. Eu estou muito contente de estar na sua companhia. Vocês têm a tendência de olhar de baixo para mim, ou para pessoas como eu, como se fôssemos mestres, mas nós não vemos as coisas desse jeito. Nós vemos vocês seguindo seu caminho na Terra, numa época difícil, uma época em que muitas coisas estão mudando, e vemos vocês crescendo em direção à sua própria maestria. Vemos vocês tornando-se os mestres, que vocês ainda procuram algumas vezes. E toda a questão, é esta, encontrar a sua própria maestria. Não sigam nenhum mestre que lhes é apresentado pela tradição, ou por livros, ou por qualquer coisa que alguém falou para vocês. Encontrar a sua própria maestria. Esta é a questão. Hoje eu gostaria de falar-lhes, sobre um tema que vem de um passado remoto da sua história. As energias masculinas e femininas. Estas são energias antigas, com as quais muitas coisas estão acontecendo agora. Primeiro, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a natureza do masculino e do feminino. Estas energias são dois aspectos do um. Portanto, elas não são realmente opostas, ou duais. Elas são uma, elas são duas faces de uma energia. A energia masculina é o aspecto que está focalizado no exterior. É a parte de Deus, ou o Espírito que leva, a manifestações externas, que faz o Espírito se materializar, e tomar forma. Portanto, a energia masculina conhece uma força criativa intensa. Para a energia masculina, é natural estar extremamente focalizada e orientada para uma meta. Desta forma, a energia masculina cria a individualidade. A energia masculina lhes permite separar-se do um, do todo, e manter-se sozinho, e ser um indivíduo específico. A energia feminina, é a energia do lar. É a energia da fonte primordial, a luz fluida, o ser puro. É a energia que ainda não se manifestou, é o aspecto interno das coisas. A energia feminina, é todo abrangente, e oceânica. Ela não diferencia, nem individualiza. Agora, imaginem a energia feminina começando a conscientizar-se, de um certo movimento, em seu interior, uma leve inquietação, um desejo de, ir para fora, para fora dos seus limites, mover-se para fora de si mesma, para obter experiência. Há um desejo de algo novo, de aventura. Então, chega até ela, uma energia que responde a esse desejo, é a energia masculina, que quer ser útil, e ajudá-la, a se manifestar na matéria, na forma. A energia masculina define, e dá a forma a energia feminina, e através da cooperação de ambos, a soma total das energias pode tomar uma direção totalmente nova. Uma nova realidade pode ser criada, onde tudo pode ser explorado, e vivenciado, em formas sempre diferentes de manifestação. A dança do masculino, e feminino, gera o espetáculo flutuante da realidade criada, da sua criação. Esse é um espetáculo de grande beleza, onde a energia masculina, e a feminina reverenciam uma, a outra, e celebram sua cooperação, e alegre união. E assim, é como deveria ser. As energias masculina, e feminina, devem estar unidas, elas são dois aspectos do um, e juntas, elas celebram, a manifestação alegre, que a criação deveria ser. Foi dito, que na compreensão final de quem vocês são, a única verdade que importa é, eu sou. E nesse mantra místico, exatamente esses dois aspectos se fundem. No eu, está a energia masculina, no sou, está a energia feminina. O eu, é constritivo, diferenciador, ele dá o foco, ele dá a direção, ele individualiza. Eu, não o outro, mas eu. E então vem o sou. Sou, é oceânico, todo abrangente, ele reflete o oceano do lar, a energia feminina, a fonte inesgotável, que não conhece limites, nem diferenciação. O aspecto fluente, e unificador, é o centro da energia feminina. No, eu sou, o masculino e o feminino se juntam, e unem alegremente, as suas energias. Mas, na história da humanidade, e até mesmo antes que a humanidade existisse, surgiu um conflito entre o masculino e o feminino. Eu não entrarei na origem desse, conflito agora. O símbolo yin yang mostra, muito bem a verdadeira situação. No masculino, há sempre um centro feminino, e no feminino, um centro masculino, da mesma forma que nesse símbolo, existe um ponto branco no preto, e um ponto preto no branco. Mas, no curso da história, esta unidade mística do masculino e feminino foi esquecida, e essas energias tornaram-se opostas uma a outra, assim como o preto e o branco. A unidade subjacente não foi mais reconhecida. Neste momento, vocês estão na última fase da história do conflito, no qual a energia masculina fez, o papel, de algoz, durante muitos séculos. A energia masculina, há tempos vem desempenhando um papel, na qual, ela oprime, mutila, e destrói, a energia feminina. Nem sempre foi assim. Houve épocas em que a energia feminina dominou, manipulando, e governando incorretamente a energia masculina. Mas essa época terminou. Num certo momento, o conflito tomou um rumo diferente, e os papéis de algoz, e vítima, se inverteram. Agora, a energia masculina vem assumindo poder por muito tempo e tem abusado desse poder de tal forma, que a energia feminina se enfraqueceu e não percebe mais a integridade do seu ser. Sempre que o masculino e o feminino estão em conflito, a desintegração de ambos é inevitável. Enquanto o feminino é cada vez mais vitimado e se perde em autonegação, o masculino perde-se na violência cruel e no tipo de agressão que vocês conhecem de muitas guerras do seu passado. O masculino e o feminino, dependem, um do outro. Quando eles se combatem, as consequências são desastrosas. Mas, os tempos estão mudando. Desde os séculos XIX e XX, a energia feminina vem readquirindo, sua força, e elevando-se acima do papel de vítima. Esta ressurreição vem das profundezas da energia feminina. Ela finalmente alcançou o limite máximo da sua autonegação. Neste ponto, ela olhou para si mesma nos olhos e afirmou, isto chegou no máximo que podia chegar. A propósito, é assim que sempre acontece na dinâmica entre vítima, e algoz. A mudança começa quando a vítima se recusa a continuar aceitando essa situação. O algoz poderia muito bem continuar agarrado ao seu papel, por mais tempo, pois ele tem menos motivos para parar. A revolução começa, quando a vítima se recusa, a aceitar esse papel, e finalmente reassume, o seu poder. Em todas as situações de repressão, como por exemplo, a de uma mulher na sua família, ou, na sociedade, o verdadeiro momento de mudança acontece quando a mulher, ou a energia feminina em uma pessoa, decide consigo mesma. Eu não vou mais aceitar isto. É aí que a mudança realmente começa a acontecer. Medidas externas são inúteis, enquanto este momento não se apresenta. A energia feminina ergueu-se, e a sua estrela está despontando. Na verdade, a questão mais urgente, nesta época, é a transformação da energia masculina. Agora é o momento para uma nova definição da energia masculina. Eu poderia facilmente ter chamado esta canalização de o renascimento da energia masculina, pois eu quero enfatizar que é somente unindo-se, a uma energia masculina madura, e equilibrada, que a energia feminina poderá florescer novamente. No século passado, vinte, e mesmo antes disso, a energia feminina recuperou, o poder, e a força. Ela começou a desabrochar de um modo novo, e mais equilibrado. Apesar da desigualdade entre os sexos, que ainda está presente na sua sociedade, a ascensão da energia feminina é algo que não é mais possível deter. No entanto, a energia feminina não pode adquirir força e vitalidade plenas, sem a cooperação com a energia masculina. Isto se refere a um nível coletivo, tanto quanto a um nível individual. A energia feminina, não pode, fazer a sua libertação final, sem o apoio da energia masculina e da conexão com ela. Isto não se deve a uma fraqueza inerente à energia feminina, mas à natureza essencial das energias masculina e feminina. Ao fato de que elas estão entrelaçadas, e só podem realizar os seus potenciais mais brilhantes em cooperação. É por isto que agora é imperativo que a energia masculina se remodele, e se aventure dentro do novo. Se observarmos o interrelacionamento, entre o masculino, e o feminino, em um nível coletivo, veremos que agora a energia feminina está numa posição de espera. Ela está esperando. Atualmente, na energia masculina coletiva, está havendo uma luta entre o velho e o novo. Na energia masculina coletiva, está despontando uma nova onda de energia que honra e respeita a energia feminina. Esta nova onda de energia masculina quer se unir à feminina, para juntos entrarem na nova era. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de energia masculina mais antiga, ainda está ativa, e tentando persistir. Esta energia masculina, no seu antigo papel, está agindo claramente na série de ataques terroristas, que têm ocorrido por todo o seu mundo. Desta forma, a energia masculina, no seu antigo papel, de agressor, impiedoso, está mostrando a sua face maldosa. Naqueles que cometem esses ataques horríveis, existem emoções muito escuras, agressividade, raiva, e ao mesmo tempo, total impotência e desesperança. É a partir desta total desesperança, que eles apelam, aos tipos mais brutais e destrutivos de demonstração de poder. Esta energia masculina, da qual estamos falando, está em agonia de morte. Ela sente que estão ocorrendo mudanças importantes coletivamente, e que a humanidade está no limiar de uma nova era. Um dos problemas que vocês estão enfrentando agora, enquanto crescem em direção a uma cooperação mais equilibrada entre o masculino, e o feminino, é como lidar, com este tipo de energia cruel. O que vamos fazer a respeito desta energia masculina antiga, que está tentando criar o máximo de devastação, e estrago possíveis durante a sua queda? Pois, deixem que eu lhes diga o seguinte, a queda dessa energia é um fato. A batalha está perdida para a velha energia masculina, mas ela não vai se entregar facilmente, e vai resistir até o último momento com agressividade, e dominação impiedosa. Vai depender muito da atitude interior coletiva em relação a esses agressores. Vocês vão permitir que a raiva e a impotência entrem no seu próprio campo de energia, como uma reação a esses atos de violência. Se assim for, vocês abrirão o seu campo de energia para os agressores. No momento em que vocês se sentirem dominados pela raiva e o ressentimento por eles, eles terão atingido a sua meta. Vocês serão sugados para dentro da vibração energética deles, e também começarão a ter vontade de matar, matar os assassinos dos inocentes. Isto é tudo muito compreensível, mas é vital, que vocês percebam o que está acontecendo aí. Sempre que emoções intensas vierem à tona, será sábio fazer uma pausa, no silêncio. Voltem para a sua porção quieta e sábia e perguntem, o que está realmente acontecendo aqui? Agora tudo depende da sua sabedoria e discernimento, da sua capacidade de enxergar através dos fatos e sentir o que realmente está em jogo. O mundo não será dominado pelos poderes dos terroristas. A antiga energia masculina já cumpriu seu tempo e a hora da sua morte está próxima. A mensagem mais importante que eu tenho sobre o terrorismo, esta manifestação da antiga agressividade masculina, e mantenham-se conscientes. Não permitam que emoções de impotência, isto é, de serem vitimados, tirem vocês do seu centro. Saibam que ninguém será tocado por essa energia de agressividade, se não permitir que ela entre no seu campo de energia. Se vocês não reagirem com raiva, ou, ódio, vocês não amagnetizarão para vocês. Vocês estarão a salvo e protegidos pela sua própria luz. Agora eu gostaria de dar atenção ao nível mais mundano, individual, no qual vocês lidam com as energias masculina e feminina dentro de si mesmos. Pois, também no nível individual, tem havido uma luta entre a energia masculina e a feminina. Tudo o que acontece coletivamente, reflete os processos do nível individual. Para ilustrar a importância do equilíbrio entre o feminino, e o masculino, no nível individual, falarei sobre os centros de energia que existem em todos os seres humanos, os quais também são chamados de chakras. Existem sete, que vocês conhecem atualmente e estes estão situados ao longo da sua coluna vertebral, do cócex, até o topo da cabeça. Falarei brevemente sobre cada um desses, chakras, para lhes mostrar que todos eles são caracterizados por um tipo de energia predominantemente masculina ou feminina. O chakra do cócex, chakra raiz, é o centro de energia que conecta vocês com a Terra. A energia desse, chakra, dirige-se para a Terra e lhes permite manifestar a energia da sua alma em uma forma física, em um nível de realidade denso, material. Tendo em vista que a energia do chakra do cócex, é do tipo que se dirige para fora e favorece a manifestação, podemos dizer que ele é um chakra, predominantemente, masculino. Um chakra nunca é completamente masculino ou feminino, mas podemos dizer que a energia masculina, é a que domina aqui. O segundo chakra é chamado chakra do umbigo, e é o centro das emoções. Este centro lhes permite experienciar emoções, mudanças de humor, em resumo, os altos e baixos da sua vida emocional. É um centro receptivo. É por isso que eu o considero um centro feminino, um chakra onde o fluxo de energia feminina, é que domina, agora olhem para o terceiro chakra, também chamado de plexo solar. Centro de ação e criação. Este é claramente um chakra que se estende para fora e permite que a energia se manifeste na realidade física. Vocês podem compará-lo com o Sol, com a propagação dos raios e com o poder da luz amarela solar, a cor natural do terceiro chakra, é o amarelo. No plexo solar, suas motivações, e agitações internas, são transformadas em manifestações externas. É o chakra da ação e da apresentação externa. Também é a sede do ego, no sentido de personalidade terrena, sem implicações negativas. A energia predominante é a masculina. Vamos agora ao chakra do coração. Este também é um centro receptivo, como o chakra do umbigo, e ele conecta especialmente fluxos diferentes de energia. É o centro no qual o céu e a terra, se encontram, e onde os três chakras inferiores conectam-se, com os três chakras superiores. O coração pode ser a ponte entre a mente, cabeça, e a emoção, abdome. Através do coração, vocês podem conectar-se, com outra pessoa, e transcender, a si mesmos. O coração transcende, os limites do ego, e capacita-os a sentir, a unidade, com tudo que está fora de vocês, com tudo que é, o chakra do coração é o portal para a energia do lar. É claramente um centro de conexão, e portanto, é predominantemente feminino. O chakra da garganta é masculino. Através deste centro, estímulos internos, ideias e emoções tomam forma física por meio da fala, do riso, do canto, do grito, etc. Aqui a vida interior, é levada para fora, através da comunicação pela voz, e pela linguagem. Por meio deste centro, vocês fazem com que a sua vida interior seja visível para os outros, através de sinais físicos, palavras, sons, conceitos. É um centro de manifestação, que os capacita, a focalizar sua energia externamente no plano físico. Também é um centro de criatividade. O sexto chakra, também chamado terceiro olho, e que está localizado no meio da cabeça de vocês, também é feminino. Ele recebe impressões extrasensoriais, intuitivas, e transcende, os limites do físico, dos cinco sentidos físicos. É a sede da clarividência, da percepção extrasensorial, etc. Através deste centro, vocês podem sentir a energia de outra pessoa, as emoções, as dores, as alegrias, como se fossem suas. Com esta capacidade, ou seja, a habilidade da empatia, vocês transcendem os limites do ego, e conectam-se, com aquilo que não é você. Por fim, temos o chakra da coroa, no topo da cabeça. Este chakra não é nem masculino, nem feminino. Ou podemos dizer que ele, é ambos, neste chakra, vocês se elevam acima da dualidade do masculino e feminino. O chakra da coroa é uma combinação interessante dessas duas energias. Quando este chakra está equilibrado, a consciência está no estado tanto receptivo quanto expansivo. Ela estende-se para cima, para outras dimensões, em busca de conselho, ou apoio espiritual, ou de camadas mais profundas do si mesmo. E, ao mesmo tempo, mantém-se numa quieta e tranquila receptividade, no conhecimento de que as respostas virão no tempo certo. É um tipo de consciência que é altamente focalizada, e ao mesmo tempo, altamente receptiva. Neste estado de espírito, vocês chegam muito perto da unidade subjacente, as energias masculina e feminina, a energia do espírito, ou Deus. Acabo de fazer um esboço bem grosseiro do movimento dos fluxos de energia masculina e feminina, através do corpo energético do ser humano. Agora eu desejo falar particularmente sobre os três chakras inferiores. Estes são os chakras que estão mais conectados com a Terra, que estão mais envolvidos com a existência no reino terreno. Esta área dos três chakras inferiores é de suma importância na sua caminhada interior para a cura, pois é nessa área que se encontram, os traumas, mais profundos, e as cicatrizes emocionais. Muitas vezes vocês sentem que são seres terrenos crescendo em direção ao espiritual. Mas nós vemos isso ao contrário. Vocês são seres espirituais crescendo em direção à Terra. A Terra é um objetivo brilhante, um diamante oculto que ainda não revelou sua verdadeira beleza. O planeta Terra, é a Terra prometida. O céu, é o seu lugar de nascimento. Mas vocês não retornarão ao estado de consciência do qual vocês se lembram como, o lar, ou o céu, um estado de existência puramente espiritual. A aventura da criação, leva-os a novos destinos. Vocês estão sempre se expandindo e progredindo em direção a um tipo de consciência totalmente novo. Falamos disso antes, no último capítulo da série Trabalhadores da Luz. A Terra é uma parte essencial desta jornada. Entretanto, na sua manifestação na Terra e nas suas tentativas para se expressar aqui, vocês passaram por muitas dores. Quase todos vocês têm ferimentos graves nos três chakras inferiores, causados por experiências de rejeição, violência e abandono. Isto pode ter acontecido até mesmo nesta vida. Quase todos os bloqueios de energia nos chakras superiores estão relacionados com lesões emocionais nos três chakras inferiores. Falarei um pouco sobre o chakra do cócex, chakra raiz, primeiro. A sua conexão com a Terra tornou-se emocionalmente pesada, especialmente para os trabalhadores da luz. Como vocês enfrentaram graves resistências durante as suas várias encarnações, há muito medo e resistência em vocês, quando se trata de realmente aterrar a si mesmos. Aterrar significa estar totalmente presente nos seus corpos terrenos e expressar sua inspiração mais íntima na realidade material. A resistência de vocês para se aterrarem completamente foi discutida antes, na série Trabalhadores da Luz. Ela tem a ver principalmente com o fato de vocês serem diferentes e terem sido rejeitados por causa disso. No segundo chakra, o centro emocional, vocês também foram profundamente afetados por experiências de serem ameaçados ou abandonados, literalmente ou emocionalmente, e de serem severamente reprimidos na sua autoexpressão. Com essas cargas traumáticas nos dois chakras inferiores, o plexo solar, terceiro chakra, também é pesadamente afetado. O plexo solar tem a ver com a força da vida, a energia criativa e o poder. Vocês conhecem vários exemplos do significado do verdadeiro poder. Estou falando do poder que não é agressivo nem destrutivo. No plexo solar, muitas vezes podemos ver que a pessoa se manifesta, ou de uma forma agressiva e controladora, ou de uma forma contida, excessivamente modesta. As duas formas são o resultado de sentimentos latentes de impotência, originados nos ferimentos presentes no primeiro e segundo chakras. No terceiro chakra, a questão, é encontrar uma forma equilibrada de lidar com o poder, e o controle, a questão é um ego, equilibrado. Tudo bem com o ego. O ego tem uma função própria. Ele empresta o foco à sua consciência, o que os capacita a criar e a se manifestar como os indivíduos separados que vocês são. O ego é um complemento necessário para forças espirituais que transcendem, o eu, a energia do ego, é totalmente respeitável e justificada na realidade energética em que vocês vivem. O poder verdadeiro está no alinhamento alegre, entre o ego, e o espírito. A área dos três chakras inferiores, é a mais importante, para a autocura, e o crescimento interior. O maior desafio espiritual para vocês agora, é cuidar desta área ferida em si mesmos. Meditar, e se conectar com os níveis cósmicos, dentro e fora de vocês, não é a sua meta principal agora. A sua meta principal agora é oferecer a compreensão mais gentil, e o apoio mais amoroso para a criança interior dentro de vocês, e restaurar a beleza e a alegria dela. Esta é a sua jornada espiritual, e nela encontra-se, o seu maior tesouro. Cuidar, e respeitar o lado humanos de vocês, a parte criança de vocês, é a sua estrada para a divina compaixão e iluminação. Quero lhes chamar a atenção para o fato de que dois, entre os três chakras, citados, são masculinos. Isto mostra que há muito trabalho de cura, a ser feito dentro de cada um de vocês, especialmente no que se refere às energias masculinas. Portanto, a minha mensagem para vocês agora é, curem a energia masculina interna. A energia feminina está se recuperando, de várias formas, e adquirindo, a força necessária para se expressar total, e lindamente. As qualidades femininas de intuição, sensibilidade e conexão estão sendo cada vez mais apreciadas, tanto individualmente quanto coletivamente. Mas não está muito claro como é, uma energia masculina equilibrada. A energia masculina ficou meio perdida nas falsas imagens do que significa ser um homem, estereótipos que sempre se reduzem ao poder, através da agressividade. É vital reconhecer e expressar a verdadeira natureza da energia masculina. O lado feminino precisa agora da energia masculina equilibrada, para poder cumprir verdadeiramente o seu papel. A energia feminina está esperando, não só em escala coletiva, mas também no nível individual. A energia feminina está saindo do seu papel de vítima, readquirindo, a sua autoestima, e agora está querendo, se manifestar poderosa e alegremente, através da sua reunião com o masculino. Então, qual é o poder da energia masculina equilibrada? No primeiro chakra, uma energia masculina curada, e equilibrada, leva, à autoconsciência. A energia masculina não precisa, mais lutar e se esforçar, ela está presente através da autoconsciência. Presença, isto é, estar presente, com toda a sua, alma, é uma qualidade essencial do primeiro chakra. Estar consciente de si mesmo, permanecendo centrado e não se perdendo nas opiniões, expectativas, e necessidades de outras pessoas, isto é ser autoconsciente. Encontrar o equilíbrio entre conectar-se, e desapegar-se. Manter-se centrado e consciente de si mesmo, enquanto interage com outros, ou, com o mundo exterior, isto é a energia equilibrada do chakra raiz. É essencial desenvolver esta qualidade de autoconsciência, pois ela vai proteger, e guiar a sua energia feminina. A energia feminina tem a tendência natural de conectar-se com outros, seres viventes, e se fazer presente para o outro, de uma forma atenciosa, alentadora. A energia masculina provê, os limites, e ajuda, a encontrar o equilíbrio entre dar, e receber. Em relação às energias femininas fluídas e conectivas, a energia masculina dos chakras inferiores, desempenha o papel de âncora, e espinha dorsal. É o ponto em que vocês retornam para si mesmos, o ponto onde vocês se libertam, dos laços que os unem, às outras energias com as quais vocês se conectaram. O plexo solar, ou terceiro chakra desempenha, o mesmo papel, de uma forma diferente. Como eu, já disse antes, este chakra é o centro do ego. Vocês ainda têm uma certa dificuldade com este conceito de ego, especialmente entre os trabalhadores da luz, existe uma tendência a considerar as energias de doação e autotranscendência, no ser humano, como mais elevadas. Mas não é assim. Vocês vivem num mundo em que duas energias trabalham juntas, e formam os tijolos da construção da criação. Uma tende a ligar, e busca unidade, a outra cria separação, e a individualidade. E esta última é tão valiosa, e viável, quanto a primeira. É importante fazer as pazes com a energia masculina, abraçar a sua individualidade, a sua singularidade, o seu eu. Existe uma solitude, essencial na vida, que não tem nada a ver com solidão, mas que tem tudo a ver com o fato de cada um de vocês ser, um, eu, um indivíduo singular, único. Abraçar essa solitude, não impede que vocês vivenciem ligações profundas com outros. Se vocês realmente abraçarem a sua individualidade, vocês poderão ser verdadeiramente criativos. A energia masculina do plexo solar, ajuda-os a ser, verdadeiramente criativos. É aí que a energia feminina, que vocês têm dentro de si, está esperando. As inspirações que vêm, do mais profundo do seu ser, querem se fazer conhecidas no nível material, elas querem vir à luz, de uma forma terrena e trazer ondas de amor, e harmonia para a Terra. A energia feminina é a portadora da nova era, mas ela precisa da energia masculina equilibrada para se manifestar e criar raízes na realidade material. É por isso que é tão importante que as energias do primeiro e terceiro chakras sejam curadas. A energia de um ego, saudável, do plexo solar curado, é a autoconfiança. No primeiro chakra, é a autoconsciência, no terceiro chakra é a autoconfiança. Esta não é o tipo de arrogância que podemos ver no ego inflado, mas é simplesmente confiança em si mesmos. Eu sinto que posso fazer isto. É estar consciente da sua inspiração mais profunda, das suas próprias capacidades criativas, e então, agir de acordo com elas. Deixem as energias fluírem para fora de vocês, confiem nos seus talentos, e dons naturais, confiem em quem vocês são, e mostrem-se, para o mundo. Principalmente para vocês, trabalhadores da luz, que carregam tanto conhecimento interior, e sabedoria, agora é hora de se mostrarem e não se esconderem mais. É hora. Este é o seu objetivo e nisto vocês encontrarão a sua maior realização. Façam as pazes com a energia masculina em seu interior. Não hesitem, em manter a si mesmos, em receber abundância e em tomar conta de si mesmos. Sejam egotistas, no sentido puro, e neutro, desta palavra. Vocês são o ego, vocês são o indivíduo. Vocês não podem, e não precisam ser tolerantes e compreensivos o tempo todo. Não é espiritual tolerar tudo e qualquer coisa. Existem claramente momentos nos quais vocês têm que dizer não, ou até adeus, e não comprometer quem vocês são. Façam isto sem culpa, ou medo, e sintam como as energias masculinas de autoconsciência, e autoconfiança, os fortalecem para permitir que a flor delicada da sua energia feminina floresça, e brilhe. É tudo uma, questão da cooperação entre as energias. As energias masculina e feminina desceram juntas, no esforço longo e doloroso. Elas também vão ascender juntas, pois uma, não pode se equilibrar sem a outra. Agora que a energia feminina está pronta para se elevar das cinzas da humilhação e repressão, há uma necessidade urgente de um renascimento da energia masculina. Este renascimento da energia masculina, finalmente vai se tornar visível, em escala coletiva, mas ele primeiro terá que se manifestar, em cada um de vocês, separadamente, homem, e mulher. Vocês todos são, os guardiões destas antigas energias dentro de vocês, e é seu direito de nascença fazer, com que a parceria delas, seja justa, e alegre.